Eu sei que cê queria né, me tromba no pião de a pé moeado e cheio de passagem Mas não embarquei nessa viagem, não, não, mas não embarquei nessa viagem Quero falar pros meus irmãos, a tomar cuidado Seja roubado, quer nos alienar, desliga a televisão Olha o mundão, tá tudo mudado, nunca estiveram no nosso lugar Independentemente de qualquer que tá no que você morar O respeito prevalece, eles querem te prender no droga pra depois eles nem te matar Não vai ver o que acontece, por isso que é uma frota quando os menorzinhos do lado de cá Vira incentivo pros moleque, saiu do crime e ficou mec, folgrazão de F E meu parceiro que foi sem se despedir, é só picuda na cara de quem se opõe Filhos da puta vão ter que nos engolir, o saudade dói Mas no mamute eu sempre lembrarei de ti É só picuda na cara de quem se opõe Filhos da puta vão ter que me engolir, o saudade dói, o saudade dói Eu tô 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 saudade dói Aëi! É um a zero pro dia enxulo porra Sei que cê queria, né? Me tromba no pião de a pé mohado Cheio de passagem, mas não embarquei nessa viagem, não, não Mas não embarquei nessa viagem Quero falar pro meu irmão, a tomar cuidado Seja roubado, quer nos alienar, desliga a televisão Olha o mundão, tá tudo mudado, nunca estiveram no nosso lugar Independentemente de qualquer cuidado que você morar O respeito prevalece, eles querem te prender no blog Pra depois eles nem te matar, não vai ver o que acontece Por isso que é uma frota quando os menorzinhos do lado de cá Vira incentivo que os moleque, saiu do crime e ficou mec Foi um grausão de F E meu parceiro que foi sem se despedir É só picuda na cara de quem se opõe Filhos da puta vão ter que nos engolir, o saudade dói Aê, mano, mamãe, eu sempre liberei de ti É só picuda na cara de quem se opõe Filhos da puta vão ter que me engolir, o saudade dói O saudade dói Por isso que é uma frota quando os menorzinhos do lado de cá Vai incentivo que os moleque, saiu do crime e ficou mec Só grausão de F Tchau, tchau